Música Eu acho que a comunidade do Marapé precisava desse espaço envolvendo a saúde de uma forma ampla para eles. Antigamente eles eram atendidos em outro local, eu acho que ficou mais próximo, trouxe para mais perto. E a gente trabalha muito junto com a comunidade, a gente quer dar uma qualidade de vida em relação à saúde muito melhor. Música É uma unidade muito tradicional, a Policlínica do Marapé, nesses 20 anos que ela está fazendo hoje. Ela funciona no modelo de policlínica, então tem as especialidades básicas, atendimento odontológico. É uma alegria muito grande estar completando esses 20 anos de Policlínica do Marapé. Música 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 Música